Estamos aqui hoje para falar do nosso produto VistaCell, nossa levedura viva, que contempla em suas especificações algumas qualidades, como o potencial Redox, que é o grande potencial que essa nossa cepa de Saccharomyces cerevisiae tem, de reduzir o potencial de oxigenação de intestino de fêmeas suínas, tanto em gestação quanto em reprodução, em lactação, quanto de leitões, de 42 dias após o desmame. Essa grande vantagem que esse produto traz para a alimentação desses animais está centrado principalmente na modulação de microflora intestinal, que isso confere uma produção muito grande de ácidos graxos de cadeia curta, acético-propiônico-butírico. Isso, em última instância, melhora a modulação de flora intestinal, melhorando também o desenvolvimento e performance desses animais. Uma outra grande vantagem que esse produto traz também para fêmeas suínas e leitões é a concentração que esse produto tem. Ele é um produto realmente muito concentrado se comparado ao padrão de outros concorrentes de mercado. Isso traz uma característica de custo-benefício em dose tratada imbatível. VistaCell é realmente uma grande solução para uso na suinocultura moderna. VistaCell é realmente uma grande solução para uso na suinocultura moderna. VistaCell é realmente uma solução para uso na suinocultura moderna. VistaCell é realmente uma solução para uso na suinocultura moderna.